Esse assunto é muito importante, mexe com a vida de muitas pessoas, principalmente aquelas que dependem do transporte público na cidade. Muito se fala em relação ao alto custo da tarifa em Franca e todo ano tem que ter aumento. O contrato prevê realmente esse reajuste e as empresas, não só em Franca, mas em outras cidades. Inclusive Ribeirão Preto também tem até um projeto encaminhado à Câmara de Vereadores para o equilíbrio financeiro das empresas, do consórcio pró-urbano de mais de R$ 77 milhões. E essa situação vem também se repetindo em várias cidades. Agora, em Franca, tem uma novidade, coloca as imagens na tela agora para você que nos acompanha no JR23, pois a cidade fez adesão a um programa do governo federal que vai ajudar a custear o transporte para os idosos. Que na verdade eles não pagam, o idoso não paga a passagem, mas é aquela conversa, né, Kinder? Não tem almoço de graça, alguém tem que pagar. Os idosos têm o benefício garantido inclusive pela legislação, mas quem paga são os outros passageiros. Exatamente, Samuel Sintra. Boa noite a você, a nossa audiência pela internet. E também pelo canal 23, a NET Franca. Não tem como não custear, ou seja, a conta realmente vai para o bolso de alguém. E no caso, Samuel, o governo federal publicou a medida promisória, a ANP, em agosto deste ano, que libera, em caráter de crédito extraordinário, cerca de R$ 2,5 bilhões a serem repassados a empresas de ônibus. Segundo o texto da ANP, as verbas custearão a gratuidade do transporte público para pessoas acima de 65 anos nos estados e municípios. De acordo com o texto, o fundo também é o que está cobrindo as despesas com auxílio emergencial para caminhoneiros e taxistas. A ação já era prevista pela Emenda Constitucional nº 123, aprovada pelo Congresso Nacional, em 14 de julho deste ano. Franca também fez a adesão ao programa. E agora, a gente vai aguardar esse repasse para que possa, vamos ver, na ponta, lá nos caixas e cofres da empresa São José, como é que isso vai se portar. Pois é, a gente vai continuar acompanhando, pode manter as imagens, 7 horas e 17 minutos, aqui tudo ao vivo no JR23, porque é um tema que mexe com a vida de muitas pessoas, principalmente quando se fala em reajuste de tarifa nessa situação, vem sempre aquela conversa, ah, de que tem muita gratuidade no transporte da cidade, e agora, então, esse programa de custeio do governo federal vai auxiliar. Mas, para isso, os municípios têm que fazer a adesão e têm algumas regras. O prefeito Alexandre Ferreira, inclusive, comentou a respeito desse assunto e é o que a gente vê agora no JR23. As regras são definidas lá pelo governo federal também. E por essas normas, por essas regras, a aplicação dos recursos é exclusivamente para o custeio, ao direito previsto na Constituição Federal, que diz, aos maiores de 65 anos, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos. A regra deste programa federal também determina que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do transporte público seja respeitado para a liberação do auxílio. E, como você sabe, por contrato a cada 12 meses, o valor da tarifa precisa ser revista. Esse valor precisa ser revisto. Assim, essa ajuda do governo federal é muito importante para assegurar o valor da tarifa, sem reajustes, nos próximos meses. Pois é, e a gente vai continuar acompanhando um assunto realmente muito importante, que mexe com a vida de muitas pessoas que dependem do transporte público, principalmente agora que o transporte, ele volta, né, a sua atividade com também as demais atividades produtivas da cidade, diferente do que aconteceu em tempos anteriores, devido às restrições durante a pandemia. Então, a gente vai continuar acompanhando esse assunto, não há dúvida que é algo realmente muito relevante, e a gente vai trazer, é claro, o dia a dia para você em caso de novas atualizações.